A CIDADE NO BRASIL 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 É Brasile Ótimo Porque vai ficar linda E você já was assim Vai dar ótimo também Vou escrever lá Ótimo Você está de parabéns Beijos Então para isso acontecer Nós temos que pegar A nossa tarefinha de hoje Para continuar A que já havíamos começado A nossa tarefinha de hoje É essa aqui Onde tem as meninas Nas bandeirolas Mas o que é que está dizendo aqui? Aqui nós temos as crianças Nas bandeirolas E cada uma criança Está fazendo uma coisa Vamos observar o que é que elas estão fazendo? Vamos lá, vamos ver Ah, eu vou mostrar aqui para vocês Aqui nós temos Essa aqui Que está o que? Ela está muito feliz Dançando Esse aqui está tocando a sanfona Olha, nós vamos observar Observem no capricho Que a Tia Robertani está mostrando Essa outra aqui Olha, está comendo o que? Pipoca A Magali gosta muito de comer E ela está comendo pipocas E esse aqui Está procurando a matutinha Para dançar com ele Vamos lá Vamos ver Vamos ver o que é Olha só Na nossa tarefinha Está pedindo para fazer o que? Ah Ah, pinte a bandeirola Que a criança está comendo pipoca E risque A do sanfoneiro Será que tem alguém comendo pipoca? Vou mostrar para vocês Atenção Olha aí Aí nós temos A banderola da banderola A banderola da Magali Porque a Magali está comendo a pipoca Ah, Tia Robertani Procura para ver se tem alguém Que está tocando a safona E esse outro O que é que eu vou fazer com o sanfoneiro? Fazer um risco Um risco Muito bem Vou esperar a Tia Kátia Eu vou pintar A cera Bem bonita A Magali Que está comendo a pipoca Vai ficar Vamos lá Vamos lá Vou caprichar Vamos ver o que a Tia Kátia está fazendo No sanfone Eles gostam de comer pipoca Vai contando aí com eles Tia Robertani Para determinar Ah Vamos contar Vamos ver se a Tia Kátia vai conseguir fazer Até chegarmos no 5 Vamos contar É que a Tia Robertani 1 2 3 Eu estou achando que a Tia Kátia não vai conseguir Eu estou achando que a Tia Kátia não vai conseguir Eu estou achando que a Tia Kátia não vai conseguir Terminar no 5 Vamos ver 3 Nós já colocamos 3 Ah, eu terminei Olha como está linda a bandeirola Tia Kátia Você encontrou um sanfoneiro? Encontrei Eu já vou fazer Foi isso, Tia Kátia E já vai ser 5 5 5 A Tia Kátia conseguiu Olha aí Olha aí Então, a bandeirola da menina comendo pipoca Da Magali comendo pipoca E riscou a bandeirola do sanfoneiro Que é o Cascão Que está muito feliz Tocando a sanfone Isso aí, Tia Robertani Nossa tarefinha terminou, Tia Kátia? Ainda não Tem mais Vamos continuar Na nossa tarefinha ainda tem mais Crianças dançando Olha só Aqui na tarefinha a gente está dizendo assim Olha Que tem os matutinhos E também tem Também sabe o que, Tia Robertani? Uma brincadeira E para a tarefa ficar legal Vai precisar Cobrir os pontinhos Sem sair fora Isso O matutinho E a matutinha Eles estavam passeando Depois que terminou a festa do São João Eles iam para casa Só que aí Eles encontraram um caminho E esse caminho Tinha os pontilhados Esses pontilhados Vocês vão ter que cobrir E ajudando eles Eles a caminhar Por cima do pontilhado Para não sair do caminho E esse outro Na brincadeira Do pau de sebo Que é uma brincadeira Que o menininho Sobe, sobe Escorrega Sobe, sobe Escorrega Sobe, desce Sobe, desce Porque lá Eles escorregam muito Aí ele não consegue subir Então para ele Conseguir Participar da brincadeira Ele precisa passar Pelo pontilhado Do caminho Até chegar O pau de sebo Então ajudem O matutinho A subir no pau de sebo Passando pelo caminho Cobrindo os pontilhados A tia Kátia já está caprichando Ai, eu não posso sair fora O matutinho e a matutinha Já estão chegando E o menino já está conseguindo Subir no pau de sebo Porque ela levou ele Por cima do pontilhado Olha, crianças Que tarefa linda Que tarefa legal Olha aí Como ficou legal Vejam, crianças Muito bem Vocês aí estão de parabéns Que as mamães me disseram Que vocês estão caprichando Continuem caprichando E por hoje nós terminamos A nossa primeira Tarefinha Tarefinha diferente Tarefinha diferente Mas vamos ter mais Amanhã tem outra Melhor 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 ainda Para colocar a cabecinha Para funcionar E vocês ficarem assim Nota 10 Porque vocês vão crescer E vão para outra série Estudar com outra tia Em outra sala Mas só vai quer acertar tudo Não é, tia Roberta? É, porque já vai crescer E saber Das coisas que tem lá no outro Na outra salinha No infantil Porque vocês já estão crescendo Tá certo? Caprichem, crianças Que nós estamos aguardando Receber essas tarefinhas Da mamãe Do papá Certo? Beijos E até outra hora Tchau